Salve galerinho Naruto! Tranquilo como o grilo? Aqui quem fala é o Mad Max trazendo as novidades de atualização do dia 6 de setembro E mano a gente já começa com um sistema novo mano Já vim bombando essa parada aqui Que é o sistema de minas mano Olha lá Não é nem pra esconder, tá ligado? Vamos mostrar aqui lá do buraco das minas Oh louco mano E também os artefatos né Aquelas ferramentas que eu sempre mostro nos vídeos dele e tal Cara tá muito top mano Já chegou atualizando e meu wi-fi já começou a bugar Enfim mano, o trecho já carregou aqui mano Caraca mano Isso vai ser muito top Isso já é uma pressa Pra implantar aí a 5.0, tá ligado? Você sabe que o BR ele é bem cagado Porque tipo Eles vão demorar pra trazer 5.0 Aí a próxima atualização que tiver Eles vão implantar todos os temas que tem da 4.0 E aí de repetido na hora vai chegar uma 5.0 alfa Foi assim que fizeram na 3.0 então Provavelmente vai ser assim também E muito provavelmente a pessoa tá pegando um colchão na... no... no fórum Então a gente toma pressão nas coisas aí Mas bom é que veio né mano Bom é que veio e é isso Vamos lá pros eventos então É... venda pra... Matar pra veste Bom pra quem... quem tem lingote Mas nem quem tem lingote compra essa... bodega aqui Não sei porque que o pessoal insiste em colocar É... mas a gente só olha né mano O evento de avanço... é... de avanço de veste Eu tava esperando ele porque no... Eu acho que era menos 20 e 30 que eu tô com 76... linhas Eu posso só 30 veste pra 30 pontos ao par Beleza Quem não conhece esse evento aqui Você gasta suas linhas nesse evento O pessoal veste e ganha uma recompensa E aqui é o... o... a recompensa de avanço de veste que você ganha linha E você ainda ganha prêmiozinho de... Pergamento de humor Pergamento de selamento e... 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 vocação Vamo lá Vamo lá E aqui é outra coisa né mano Eu não sei se não tem por aqui Ah não No... o... evento passado Colocaram aqui que só durante esse evento que você ganha a recompensa né Mas... se você upor antes do evento Você consegue pegar a recompensa aqui Mas só pega uma vez na vida também Aqui é o... evento de avanço de veste Ah... isso aqui é... algo pra... Tecido... mais barato mas tipo Vem no CDC mano Vem CDC, dimensão paralela, quem tem aí Vem um monte de bodega e árvore do... da folha Não sei porque tá comprando isso aqui, tá ligado? Teste dos campeões Ah... é um prêmiozinho legal Mas muito básico Mas... enfim... é... é legal, é free, então tá de boa Compensão de recarga diária A gente só olha Né, que nós somos free Aí falam na árvore da folha, olha a árvore da folha aí O que que tem na árvore da folha essa semana mano? Vamo lá, vamo lá Yagora Edo Yagora Edo E pergaminho de... de... monte... meu boco De novo Veio a quanto dessa vez? Veio a um... a um ponto mano Yagora Edo Caguei Caguei Entendeu? Tão fazendo os Ninja Edo aí, mas... não são tão interessantes Se bem que eu não sei como é que o Yagora Edo é realmente na prática, então... Nunca vi ninguém usando ele nem no N.A. Né, nem em vídeos do N.A. Então se nem no N.A. aparece mano... Não vai ser agora que ele vai aparecer também Mas deixa eu dar uma olhadinha nele quando chegar o evento, beleza? Ahm... aí vai ter as vestes aí também Eu tô pegando essa Rio Infesta E como eu não tenho o sistema do... Do Motimi Boku liberado Eu tô só acumulando mesmo que os... coisas mais... Bizzu Né Ah não, veio a três fregues, parça Estou confundindo aqui sempre Veio a três pontinhos Quem puder pegar, quem quiser pegar Vai no... no Monte Meu Boku Porque eu tenho que dar força Mas eu como o Motimi Boku liberado Eu vou dar pra veste Eu já tenho um Então eu vou pegar aqui a... a Rio Infesta Pelo menos pegar uns quinhentinhos de força aí E hoje também, né Eu vou tá pegando aí a veste do... 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 do Jad É porque ela entrou depois do sistema Ó, eles cagou o jogo Botou o tabueiro da sorte no sábado Isso foi muito zoado Mas enfim Não vou comer dessa agora não Ahm... Ah, tem a Chave da Caverna e o Pergamento de Humor Quem não quiser nada disso aí Vai no Pergamento de Humor Ou na Chave da Caverna Tá valendo assim também Ah é... Chave da Caverna também Porque esse... esse evento do... do... das mina aí Vai dar na próxima... vai dar aquelas bolinhas de dourada lá Pra despertar o... pra despertar a ferramenta, mano E aí a compensação agora vai ser... vai ter que ser trocada Então você que tem 1.200 chaves aí Vai chegar a compensação pra você quando no próximo evento E eu espero, né Pra pegar aquelas bolinhas douradas lá Pra despertar a ferramenta, beleza Enfim Câmera do Tesouro Sininho Aqui não diz quais são os prêmios, de novo Mas eu prefiro não gastar O que vale a pena gastar é o Pergamento de Humor Quando vem a 70% mano E é menos que isso, não vale a pena Nem vale nessa onda Só junto as chavezinha durante o dia E fora que você pega XP pra ficar pegando essas chaves, né Então, pegando Raid aí É... não é legal Caguei Ovos dourados, a gente só olha porque nós somos free E quem é cast também só vai olhar E olha... não deu nem tempo, mano Aqui olha a compensação de gasto de pedras aqui, ó O que que tá vindo aí na compensação de gasto de pedras? As mesmas por enquanto 50 chaves ganha 10 chaves 200 ganha 23 Então... tá cagado ainda Se tivesse atualizado, mano Pessoal ia voar nisso daqui, tá ligado? Tem muita gente guardando chave aí Pra pegar aí os prêmios desse... Desse sistema aqui, ó Então... Tá de parabéns Oasis? Tá de parabéns Porque finalmente tô saindo essa bodega que tá esperando um tempão Né? E... mas mesmo assim eles continuam cagando os eventos, mas... Eu espero que entre tudo dessa vez, né mano? Não atrase Então é isso, galera Daqui a pouco tá saindo aí um... Não Batalha do Sai pra vocês E eu tô levando dois treinos de luta, né mano? Então... mas vai sair, tá? É porque eu tenho... Às vezes não dá tempo de postar Ou... Porque eu tenho preguiça de editar Né? Enfim... É isso, espero que tenham gostado Eu gostei demais Tá de parabéns E aí, agora mano... Vamos ficar um pouquinho mais perto do DNA E eu só espero que também não tenha lag do servidor Né? Enfim... Tem muita coisa pra corrigir A gente tá muito longe do DNA Mas estamos... A passo de tartaruga Mas estamos chegando lá É isso, valeu, falou... E aí a gente se vê na Batalha do Sábado daqui a pouco Valeu, falou e é nóis! E aí